Então, assim, eu me formei primeiro em oftalmologia, fiz três anos de oftalmologia geral, depois eu escolhi a parte da plástica ocular, da órbita, vias lacrimais e também do ultrassom. Então, eu me concentro mais, assim, nessa parte da plástica, da órbita e das vias lacrimais, mas é tudo que fica fora do olho, do globo ocular, na verdade. Então, problemas nas pálpebras, problemas de obstrução da via lacrimal, do sistema de delinagem lacrimal, tumores de órbita, então mesmo aquele paciente que tem o hipertireoidismo e tem a proptose, né, causada por ele, a exoftalmia, a minha parte foca mais nesses pacientes que tem esse tipo de alteração. Faço de tudo pra entender a queixa do paciente, o que que ele precisa da consulta, que seja um óculos, ou então mesmo da parte da minha subspecialidade, indicação de alguma cirurgia, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, o importante é entender a queixa do paciente e direcionar o atendimento pra solucionar essa queixa dele. Fazer um exame bem adequado pra que ele chegue numa visão boa. Tem muita coisa, assim, da oftalmologia que desde que começaram, assim, a fazer cirurgias, não mudou. Mas a grande maioria não, teve uma evolução importante. Então, eu acho que, sim, que é essencial a gente sempre buscar, se atualizar, correr atrás de novas técnicas, de aprimorar as técnicas que a gente já tem, na verdade, e sempre buscando o melhor pro paciente. Então, assim, eu acho que a gente tem que manter aquela base, né, que a gente construiu na época da residência, ou então no dia a dia do consultório, e sempre agregar um conhecimento atual.